Olá queridos irmãos da Igreja Central de Curitiba, muitas são as atividades dos nossos ministérios que acontecerão nos próximos dias para você participar, então confira comigo. Você sabia que a festa do pinhão aqui da Igreja Central acontece desde 1955? É isso mesmo, e em 2019 nossa festa do pinhão promete, afinal já são 64 anos de história. Teremos as participações especiais de Cristão e Cristãozinho, Ministério Take 7, Gilmar Cerqueira da TV Novo Tempo, muitas atividades, teremos roda social, barraquinhas de comidas típicas, brinquedos para criançada e claro, pinhão à vontade. Será dia 20 de julho, a partir das 18 horas, lá no CCA Bom Retiro, então coloca aí na sua agenda. Dia 20 de julho tem festa do pinhão. Atenção para o encontro de anciãos e esposas da ASP aqui na Igreja Central. Será neste sábado, dia 29 de junho, às 15h30. E para fechar o encontro com chave de ouro, será servido em seguida um delicioso lanche para os participantes. Sábado, às 17h, nos minicentros, o Haiti Criacionista terá circuito de palestras com o professor biólogo Marcelo Leal com o tema Peça ou Páscoa? A festa da libertação ou da ressurreição? Vale a pena conferir, você sabe. Os minicentros ficam lá no segundo andar, na sala 2. Já se encontra disponível no Ministério Pessoal de Nossa Igreja, os DVDs da série Mistérios Revelados sobre os Anjos. São quatro DVDs com mensagens trazidas pelo pastor André Flores. Próximo domingo, dia 30, às 19h30, começa a nova série Lógica de Gênesis. Você já se questionou sobre a veracidade do livro de Gênesis? Como explicar a história de uma serpente falante a pessoas do mundo moderno? Como associar um Deus amoroso a um Criador que parece castigar quem come frutas proibidas? Na série Gênesis Revelado, vamos estudar o livro de Gênesis com um olhar lógico. Participação especial do Coral Central do Louvor. Venha, participe e traga seus amigos. Próxima quarta, dia 3 de julho, será a última quarta da série Esperança para a Família. Dessa vez será com a psicóloga Poliana Tosta. E você, é claro, é o nosso convidado especial. A Asa está precisando de roupas de inverno para pessoas de todas as idades, mas principalmente para homens e crianças até 10 anos. E também de uma cadeira de rodas. Ligue para a Célia pelo telefone 99867 0749 e seja solidário. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres cujas vidas foram completamente transformadas depois de terem sido encorajados por Deus. Leia a Bíblia que eu tenho certeza que Deus também transformará a sua. E olha só o que Jesus disse em Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu digo que Deus tem uma bênção especial para você hoje. Basta você acreditar. Nos vemos semana que vem. Tchau. Tchau.